A verdade que você já teve que se livrar de uma multidão de fãs num shopping? Já. Foi na época do Raj. Eu entrei na loja, comecei a olhar e, de repente, o segurança da loja... Era um bombeiro que entrou e falou assim, eu preciso tirar você daqui. Quando eu olhei, a vitrine tava assim. E aí ele abriu a porta dos fundos da loja e me pegou por aqui e foi um tirano, assim. E te beijou. Tá com Deus, tá com Deus, vai pra casa de segurança. Mas você foi agredido ou não? Se comportaram? Não, mas eu já tomei soco. Já tomei soco. E as pessoas querem pegar em você, querem tocar de alguma forma e tal. Aí uma fez assim e conseguiu chegar no meu cabelo e puxou. E a outra... É o carinho do público. Que veio pra pegar na minha cabeça... A mão já tava. E uma puxou, a outra veio assim. Aí... Aí seguiu a vida. Não deu nem pra olhar pra pessoa, porque os seguranças vão te empurrando, assim, mas... Eu já fui dedada. Mas eu deixei, porque pelo menos eu adorei. Agora, você não acha que, por exemplo, é difícil, assim... O mercado, ele é muito cruel pras mulheres quando vão envelhecendo. Mas você não tem medo de, sabe assim, de passar do tempo e... Completa a frase aí. Eu morro de medo. Morro de medo. Eu acho que, assim... A gente também tem que saber que tudo é cíclico, né? A gente teve a idade de ser o herói. Hoje, depois você passa a ser o pai de... E depois você passa a ser o conselheiro. Eu acho que tudo pro ator tem o seu tempo e o seu momento. Eu acho que o sucesso também é cíclico. Ser ator é... Ser artista. Eu acho que é também saber esperar a sua vez. E... Eu acho que faz parte da nossa carreira fazer de qualquer papel um bom papel. Mas sabe uma coisa? Uma vez eu fiz uma novela com o Lima Duarte. E o primeiro capítulo tinha três falas. Tava eu e Bruna na putaria. É, olha esse saco, não sei o quê. E o Lima tava repetindo as três falas dele incessantemente, decorando, não sei o quê. Eu falei, cara, por isso que ele é o Lima Duarte. O Lima é um gênio. Ele é genial, ele é maravilhoso. Se você sentar ele aqui, ele é capaz de ficar 45 minutos citando Guimarães Rosa e fazendo você chorar. Não, o Lima é maravilhoso. Eu também mando mensagem pra ele. Ele é demais. E ele tem uma coisa parecida com você. O pai dele também morreu. Sacaralho. É pecado isso? Bom, eu acho que nunca vou ser chamada pra fazer uma novela com você, mas eu gostaria. Vamos fazer várias novelas juntos no quadro. Goleta de gênero. Vocês vão começar num lugar que você vai sugerir. No Velho Oeste. Então, Velho Oeste começa agora. Bola de feno, bola de feno, bola de feno, bola de feno, bola de feno. Olha só, você está aí. Finalmente nos encontramos. Mas você não é King John Tent, hunting John Tent, que é uma mulher na Record. Que bom com você daqui. Eu proponho um duelo. Um duelo? Ao pôr do sol. Veja bem, Jack. Você está preparado? Mas é claro que sim. Só que são sete e meia da noite. Vamos esperar até cinco e meia. Bola de feno, bola de feno, bola de feno, bola de feno, bola de feno. Novela de época. Olha bem, esse pôr do sol que está se pondo agora não é suficiente para o nosso duelo. E além disso, nosso amor é proibido. Nosso pai jamais deixar ardes. Xuxê vai querer pegar o filho do patrão? Eu o amo, eu o amo. Eles chupam as tão bem. Droga, droga, eu não sei o que fazer. Malhação. Mas eu posso ir pra onde eu quiser. Desde que onde eu tomo um sucão verde legal. Ah, de repente você pode fazer uma coisa assim, tipo... Ah, não sei, vai escutar uma música de uma banda legal e dizem, cara. Ah, vagabundo, só tem vagabunda. Mas tudo bem, pode ser. Verdades secretas. Mas eu acho melhor... Mas eu acho melhor... Eu não sei o que eu faço. A melhor maneira. A melhor... Ele não olha, tá? Ele tá com uma reta... Esse é roleta de gênero!